Capítulo 20 Da confissão da própria fraqueza e das misérias desta vida A alma, confesso contra mim mesmo minha maldade, confesso, Senhor, minha fraqueza. Muitas vezes a menor coisa basta para me abater e entristecer. Proponho agir valorosamente, mas assim que me sobrevém uma pequena tentação, vejo-me em grandes apuros. Às vezes é de uma coisa mesquinha que me vem grave aflição, e quando me julgo algum tempo seguro, vejo-me, não raro, vencido por um sopro quando menos o penso. Olhai, pois, Senhor, para esta minha baixeza e fragilidade, que conheceis perfeitamente. Compadecei-vos de mim e tirai-me da lama para que não fique atolado e arruinado para sempre. É isto que, a miúdo, me atormenta e confunde em vossa presença. O ser é eu tão inclinado a cair e tão fraco a resistir às paixões. E, embora não me levem ao pleno consentimento, muito me molestam e afligem seus assaltos, e muito me infastia o viver sempre nesta peleja. Nisto conheço minha fraqueza, que mais depressa me vem do que cevão estas abomináveis fantasias da imaginação. Ó poderosíssimo Deus de Israel, zelador das almas fiéis, olhai para os trabalhos e dores de vosso servo, e assisti-lhe em todos os seus empreendimentos. — Confortai-me com a força celestial, para que não me vença e domine o homem velho, a misera carne, ainda não inteiramente sujeita ao espírito, contra a qual será necessário pelejar, enquanto estiver nesta miserável vida. Ai, que vida é esta, em que nunca faltam as tribulações e misérias, em que tudo está cheio de inimigos e ciladas, porque mal acaba uma tribulação ou tentação, outra já se aproxima, e, até antes de acabar o combate, muitos outros já sobrevêm e inesperados. E como se pode amar uma vida cheia de tantas amarguras, sujeita a tantas calamidades e misérias? Como se pode chamar vida, o que gera tantas mortes e desgraças? — E não obstante, muitos amam e procuram nela deleitar-se. Muitos acoimam o mundo de enganador e vão, e ainda assim lhes custa deixá-lo, porque se deixam dominar pelos apetites da carne. Muitas coisas nos inclinam a amar o mundo, outras a desprezá-lo. Fazem amar o mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas as penas e as misérias que estas coisas se seguem geram o ódio e aborrecimento do mundo. Infelizmente, ouvir o deleite vence a alma mundana, que julga delícia o estar em meio dos espinhos. Porque nunca viu nem provou a doçura de Deus, nem a intrínseca suavidade da virtude, mas aqueles que perfeitamente desprezam o mundo e procuram viver para Deus, em santa disciplina, experimentam a doçura divina, prometida aos verdadeiros abnegados, e mais claramente conhecem os erros grosseiros do mundo e seus vários enganos. Reflexões Todos os grandes santos, como Jó, Davi e os outros, começavam todas as suas orações pela confissão de sua miséria e indignidade, de sorte que é uma coisa muito boa reconhecer-se pobre, vil e abjeto, e indigno de comparecer na presença de Deus. Este célebre dito entre os antigos conhece-te a ti mesmo, ainda que se entenda ao conhecimento da grandeza e excelência da alma, para não aviltá-la nem profaná-la absolutamente em coisas indignas de sua nobreza, estende-se também ao conhecimento de nossa indignidade, imperfeição e miséria. E isto mais ainda porque, quanto mais nos conhecemos miseráveis, tanto mais confiaremos na bondade e misericórdia de Deus. Porque entre a misericórdia e a miséria há uma certa ligação tão grande que uma não pode exercer-se sem a outra. Quanto mais nos conhecemos miseráveis, tanto mais ocasião temos de confiar em Deus, uma vez que não temos nada em nós mesmos em que podemos confiar. Música 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 Amém.